Música Muito bem, é hora da Copa Rio Sul de futsal, porque seis times entraram em quadra ontem pela quarta rodada. Pelo grupo A, o artilheiro do campeonato marcou de novo. Mesmo assim, Coatiz perdeu pra Piraí em casa no ginásio municipal. Primeiro jogo. Coatiz e partido ao férias. Romário destruiu. Fez seis dos sete gols de Coatiz. Só que Pati fez dez. Segundo jogo. Romário fez o dele. E Coatiz segurava o empate fora de casa com volta redonda. Mas sofreu um gol faltando dois segundos pra acabar e perdeu de novo. Gol do Romário tem aos montes. Mas vitória de Coatiz, nada ainda. Nos detalhes, a vitória tá saindo da gente. E eu trocaria, assim, todos os gols pelas três vitórias. O adversário de ontem foi Piraí, que veio de azul claro. E adivinha só quem balançou as redes? Ele mesmo. Romário. Primeiro, driblando o marcador e acertando um lindo chute. O outro de pênalti. O Leone, que tava no banco, entrou no gol de Piraí só pra defender a cobrança. Mas não conseguiu, não. Com nove gols em três jogos, Romário é artilheiro isolado da Copa. Mas ainda não foi suficiente pra garantir os primeiros pontos de Coatiz na competição. Os gols de Romário empataram o jogo pra Coatiz. Piraí já tinha aberto o placar com o capitão Zé Reinaldo, que não marcava na Copa Rio Sul desde 2019. Ele não disputou a edição do ano passado por causa de uma grave lesão. Pirineu ampliou. TK diminuiu pra Coatiz. O terceiro de Piraí foi do Luquinhas. E o quarto foi do D, que achou espaço no cantinho. TK fez o segundo de Coatiz. Depois que Romário empatou, o time da casa até pressionou. Mas a história se repetiu. Luquinhas fez o quinto de Piraí. Depois disso, ninguém mais marcou. Fim de jogo. Coatiz 4, Piraí 5. Com a segunda vitória consecutiva, Piraí sobe na classificação e alcança o terceiro lugar do grupo A com seis pontos, ficando atrás de Itatiaia e Pati do Alferes. O próximo desafio é jogando em casa contra a equipe de volta redonda. Coatiz segue na lanterna. O próximo desafio é contra Itatiaia. Acho que a gente tem que errar menos. Se a gente errar menos, a gente vai conseguir vitória. A gente perde muitos gols e no final faz falta. Vamos focar, focar, que lá no fundo eu tenho esperança que a gente vai conseguir ainda. Entendeu? Vamos trabalhar aí, decorrer da semana, pro próximo jogo a gente chegar bem. E o grupo V tem um novo líder, né? Tem, Sol. Vamos ver as imagens aqui. É Rio Claro, que ontem jogou de verde e amarelo, recebeu Pinheiral no ginásio Batatão, em noite inspiradíssima do ala Feijão. Feijão, que você lembra, foi artilheiro da Copa Rio Sul de Futsal do ano passado. E ontem fez todos os três gols da vitória de Rio Claro. A gente está vendo aí os gols do Feijão, sempre artilheiro. Então, ontem esse jogo terminou. Rio Claro, três. Pinheiral, dois. Rio Claro, agora, é o líder do grupo B, que é talvez o mais forte da Copa, com nove pontos. E Pinheiral caiu pra Lanterna, com três pontos, quinto e último lugar nesse grupo aí, equipe de Pinheiral, com essa derrota de ontem, Sol. E Diego, Rio Claro chegou ao primeiro lugar porque Rezende perdeu ontem, né? Pois é, foi o outro jogo do grupo B que fechou essa quarta rodada ontem. Vamos acompanhar também aqui no telão algumas imagens do jogo. Rezende perdeu pra Barra Mansa, que está aí na sua tela, aparecendo jogando de branco, marcando esses gols aí. O jogo foi em Barra Mansa, no clube municipal, mas, infelizmente, de portões fechados, sem aquela torcida animada e barulhenta de Barra Mansa, que tanto empurra o time. Rezende chegou a abrir 2x0, Barra Mansa virou com três gols em três minutos, aí Rezende virou, Barra Mansa, que está cheia de garotos, virou de novo com quatro gols em sequência e, no fim, venceu. No final, Barra Mansa 7, Rezende 4. Foi a primeira vitória de Barra Mansa esse ano, que está em quarto lugar no grupo. Rezende caiu, então, pra segunda posição, mas ainda na zona de classificação. O líder, como a gente viu, é Rio Claro. E depois dessa rodada, a Copa faz um intervalinho, né, Diego, nesses próximos dias, porque tem feriado e volta só na próxima semana. Faz um intervalinho de uma semaninha, porque não tem jogo nesse fim de semana, nem sábado, nem domingo, por conta do feriadão, por conta da Páscoa no domingo e a Copa Rio Sul volta, então, na noite da próxima quarta-feira. A tabela completa de jogos, os artilheiros, a classificação, as reportagens especiais, tudo sobre a Copa Rio Sul de futsal, está lá no ge.globo.tvriusul.